O clima de Natal e solidariedade invadiu o maior passeio ciclístico de Goiás. Bora de bike especial luzes de Natal. Dia 7 de dezembro às 7 da noite com saída do Detran Goiás. Esperamos você e sua família para os 14 quilômetros do nosso percurso. Doe 2 quilos de alimentos não perecíveis e participe da campanha natal para todos, o retrato do amor ao próximo. Não se esqueça, os kits são para os primeiros 1.500 inscritos. Então garanta logo o seu e se inscreva em boradebike.com.br. Ah, e ainda tem um sorteio de 6 bicicletas. Leve a sua inscrição impressa e participe. Bora de bike luzes de Natal. Juntos pedalamos e ajudamos a quem precisa. Realização Record Goiás. Tem a sua cara. Patrocínio. Fernando Bicicletas. Sua bike em até 10 vezes sem juros. Unimed Goiânia. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Apoio. Detran e Governo de Goiás. A Faz o Trânsito começa por você.